E muita gente está no sufoco por causa de quê? Por causa da falta de emprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego, então estão no emprego e buscam alguma alternativa melhor, por isso que aqui no SBT Interior, todo dia tem vagas de emprego aqui para as cidades da nossa região. Fica ligado, hein? Birigui tem vagas para operador de vendas por telemarketing, pedreiro, auxiliar de produção de calçados e marmorista. O telefone do Pátio é o 183642-3778. Em Regente Feijó tem oportunidade para vendedor de software. O interessado tem que acessar inovaprudente.com.br barra vagas. Em Santana da Ponte Pensa tem vagas para capataz e tratador de gado. Santa Albertina, gestor de operações agrícolas. E Santa Fé do Sul, moleiro. O telefone para mais informações é o 17-98800-7648. Além dessas vagas, existem outras lá no nosso portal de notícias. E o consultor de negócios e atendente de loja em Catanduva, assistente operacional e consultor de negócios em Dracena. Além de assistente de loja em Ilha Solteira, acesse sbtenterior.com.br empregos que está tudo lá para você.